E esta é a última semana para assistir ao Cirque de Soleil, aqui em Porto Alegre. Acompanhe agora uma reportagem sobre os bastidores do espetáculo Cortel. A divertida história de um palhaço que sonha estar morto é encenada por 60 artistas de 18 países diferentes. Dentre o elenco de Cortel está uma banda que toca ao vivo. Pela primeira vez no espetáculo do Cirque de Soleil, os músicos executam a trilha de frente para a plateia. Eles se dividem em quatro fossos, dois deste lado e mais dois daquele lado de lá. Assim, eles têm um contato visual muito mais próximo com o que está acontecendo aqui no palco e podem, inclusive, improvisar. Ele conta que desde que o espetáculo estreou há oito anos, as músicas sofreram algumas mudanças. E diariamente a execução delas varia, conforme o que acontece no palco. Os temas e ritmos variam durante o show, incluem música italiana, flamenco e diversas outras influências. Tem coisas de anos 20, que é muito clássico, do repertório clássico, parecer Bach na igreja. Mas também vai tocar coisas mais klezmer, mais gitã, da rua, de artista saltimbanque, assim, né? E também tem coisas mais complicadas, um termo de música, que é música ternê, tem música em sete, tem música em três, em quatro, tem rock, tem samba. Então, eu gosto desse show. E também a instrumentação do show é um pouco original, então a música parece diferente. Enquanto os acrobatas e atores do circo treinam diariamente durante horas, a banda passa o som duas vezes, durante alguns minutos. Perguntamos a eles se a vida dos músicos é mais fácil. Com certeza, eu tenho o dia inteiro para descansar, ficar no meu quarto, no hotel, visitar a cidade, sair à noite, porque eu não tenho nada de manhã, para ver o show, coisas assim. Ah, é melhor, mas eu acho não mais fácil, porque também durante o show eu devo tocar o show inteiro. Então, isso é uma outra coisa, é muita concentração, é duas horas e meia de música sem parar. E a trilogia homoafetiva da Companhia Larde encerra com a montagem de um texto inédito, do dramaturgo paulista Franz Kepler. Quanto eu vou gastar para te alugar um final de semana inteiro, hein? Eu não sou imóvel para ser alugado. E existe alguma diferença entre alugar um imóvel por um mês e uma pessoa por dois dias? Tudo acontece dentro de um loft, um homem de meia idade, de 50 anos, que procura em sites de relacionamento, um rapaz com o objetivo não de sexo, mas para matá-lo. E a partir daí começam os conflitos, né? Por que chamar alguém para matar? Para contar esta história, o diretor Paulo Guerra coloca a plateia em cima do palco, dentro da intimidade dos personagens. Estou fechando uma trilogia, comecei em 2011, com dois de paus, 2003, entre nós, e agora em 2014, o Anjo da Guarda. Em suma, os três temas falam sobre relacionamento, e relacionamento independe de sexo. Em especial, este espetáculo tem um enfoque da sexualidade na terceira idade, uma sexualidade madura, que isso às vezes não é muito difundido. Se fala mais dos jovens, que nem no Entre Nós e Dois de Paus. Eu falava bastante que tinham 20 anos, 25 anos. Agora os personagens têm 35 e 50 anos. Então, toda a problemática dos estereótipos da terceira idade é questionada em cena também. O texto do Franz Kepler é muito rico, porque ele coloca várias situações do dia a dia em conflito. Quando eu peguei o texto, digo, meu Deus, tem drama, tem comédia, tem morte, tem sexo, tem tudo. Assim, é um prato cheio para um diretório. Franz, esse texto, tu escreveste em 2005, ficou guardado, está sendo montado e estreando agora em Porto Alegre, em 2014. Como foi o contato do pessoal da companhia Larde para fazer essa montagem? Esse contato aconteceu ano passado em São Paulo, durante o Festival Mix Brasil. No ano passado, o festival, além dos filmes, a programação toda de cinema, eles abriram também um espaço para leituras dramáticas de textos com temática GLBT. E aí me convidaram para apresentar, fazer a leitura desse texto. O Boni Rangel, que é um dos atores da peça Estava, em São Paulo, foi assistir a leitura. E lá mesmo, ele se encantou pelo texto e veio conversar comigo da possibilidade de trazer o texto para cá, para Porto Alegre. E aí, assim, mandei o texto para ele, ele apresentou para a companhia. O Paulo leu, também se apaixonou pelo texto e aí a coisa aconteceu. O gramaturgo paulista confiou no trabalho da companhia e quis ver o resultado apenas na estreia. O Paulo ficou absolutamente livre para fazer o que ele quisesse, né? E de vez em quando ele só me instigava, assim, falava uma coisa ou outra, mas não vou te falar mais nada. Como nas versões anteriores, eu procurei falar o mínimo com o autor, que eu pedi a liberdade de criação. Porque eu acho que, tendo a liberdade, eu acho que ele ficou bem surpreso com o que ele está vendo no espetáculo, porque na cabeça dele, quando ele constrói esse personagem, a cena, tem o imaginário dele. E uma pessoa do sul, lendo esse texto, eu acho que criei bastante coisa em cima. Ele está bem surpreso com o que ele está vendo aqui conosco, mas está bem feliz, né? Isso é o mais importante de nós também. Estamos bem gratificados com o trabalho. Em Anjo da Guarda, o personagem do Carlos Paixão reside em um loft super bem decorado e parte da beleza dessa casa estão nos quadros pintados especialmente para peça pelo Vitor Sanger, a convite do diretor Paulo Guerra. Como funcionou? Foi a primeira vez que tu produziu quadros para teatro? Sim, é a primeira vez que eu faço um trabalho para o teatro e eles me passaram o roteiro antes para eu ficar mais por dentro da história e poder fazer um trabalho mais direcionado com o ambiente da peça. E já viu ensaios? Qual é o resultado? Muda o olhar sobre as obras quando estão em cena iluminada? Sim, participei, fui assistir alguns ensaios e acho que muda bastante, ajuda bastante a cena da peça. E amanhã quando tu sair, viaja um pouco, tira umas férias, viaja uns 15 dias, depois disso a polícia esquece. Polícia? Tu acha que alguém vai chamar a polícia? Meu amor, na segunda-feira quando a minha empregada que trata com tanto amor e carinho entrar por aquela porta e encontrar o meu cadáver, ela vai gritar, feita uma louca e depois vai chamar a polícia. Confira agora as dicas da agenda cultural. Eu acho que eu vou ir por um pouco. Hoje o cantor uruguaio Léo Sousa se apresenta no Solar Coruja. Às 19 horas o músico executa seu trabalho autoral em um show acústico. Amanhã tem a apresentação do cantor Rosa Franco e Banda. O show acontece no Parafernália às 22 horas e traz clássicos da MPB como Tim Maia, Gilberto Gil e Jorge Bente. Criação num Big Bang, ouvindo o Papaz Balancei. E encerramos o Estação Cultura de hoje com mais uma dica de música aqui para Porto Alegre. Fique com Benito de Paula. Ele se apresenta amanhã no Auditório Araújo Viana. Tchau e um bom final de semana. Tchau. 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 Tchau.